Olá queridos irmãos, nós como família estamos há mais de 30 anos trabalhando com a missão Jocum e temos vários projetos, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil e aqui em BH nós temos especificamente trabalho na Cracolândia e com as mulheres na zona boêmia de Belo Horizonte nós precisamos de suporte, de oração e pessoas que podem nos ajudar e a Gepsema tem sido uma coluna nos ajudando como família nesse trabalho então muito obrigado e nós somos gratos muito a pessoa do Pastor Jorge, com toda a liderança da igreja Deus abençoe meus irmãos Um abraço